É impressionante. Às vezes eu também, igual criança eu chorei. Enchei a porta que eu ganhei, quando morria por te ver. Às vezes tu, às vezes eu, brigamos antes e depois. Por esse amor que é teu e meu, mas por orgulho de nós dois. Às vezes sim, às vezes não, brigamos sem qualquer razão. Palavras sem nenhum valor, pequenas coisas do amor. Tantas vezes tu também, dorme e choraste alguma vez. Em teus meus beijos eu sequei, que eu chorar triste de mulher. Tu me ensinaste a compreender, que o nosso amor vai só crescer. Em meus braços te ensinei, que só a ti posso querer. Às vezes tu, às vezes eu, brigamos antes e depois. Por esse amor que é teu e meu, mas por orgulho de nós dois. Às vezes sim, às vezes não, brigamos sem qualquer razão. Palavras sem nenhum valor, pequenas coisas do amor. Às vezes tu, às vezes eu, brigamos antes e depois. Por esse amor que é teu e meu, mas por orgulho de nós dois. Às vezes sim, às vezes não, brigamos antes e depois. Obrigada. 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 Obrigada.